Governo de Alagoas prorroga decreto de isolamento por mais 12 dias. A previsão é que a economia seja retomada aos poucos a partir do dia 22. Enquanto isso, população da capital lota comércio no centro da cidade às vésperas do feriado, em meio à pandemia. Com essas e outras informações, o Cidade Alerta Alagoas desta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, já está no ar. Cidade Alerta Alagoas porque a partir de agora é informação na velocidade em que ela acontece. E olha, são 18 horas e um minutinhos e a gente já vai, inclusive, direto ao vivo com a repórter Maria Maciel. Por quê? Porque a Maria Maciel tem informações, inclusive, sobre os dados da Covid-19 aqui no estado de Alagoas para a gente saber sempre essa atualização que vem a cada comecinho de noite. A gente traz para vocês essas informações. E o que eu quero saber da Maria é exatamente isso. O boletim, inclusive, da Secretaria de Saúde do estado de Alagoas, Maria Maciel, já foi divulgado, já saiu. Você tem esses números. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Ainda não saiu esse boletim atualizado com os dados da Covid-19 aqui no nosso estado. A gente está aguardando, então, essas informações para saber como foi a evolução dessa terça-feira para hoje. O que a gente vai mostrar, falar um pouquinho agora, é sobre a questão da ocupação de leitos. Maceió, até esta última terça-feira, isso dados da CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, estava com 81% de ocupação das vagas de UTI. Isso na capital. Das 154 vagas disponíveis, 124 estavam ocupadas. Já os dados sobre as vagas gerais de UTI no estado, a ocupação chegou a 79%. Dos 219 leitos, 172 já estavam com pacientes infectados pelo coronavírus. Então, esses números, esses leitos já ocupados aí, 81% aqui em Maceió e 79% no estado. Vale ressaltar que hoje o estado de Alagoas, ele conta com 1.080 leitos entre UTIs e também leitos clínicos e intermediários. Para você ter uma ideia, desde o início de março, o início da pandemia, esses leitos foram criados, 63% desses leitos criados já foram utilizados, estão em utilização por 680 pessoas. Então, a importância desses leitos para esses pacientes que tiveram esses casos mais graves e que precisaram utilizar uma unidade de UTI. E esses números, eles são bastante dinâmicos, Wilson. Então, por exemplo, quando a gente está passando agora esses dados sobre a ocupação, pode ser que já tenha mudado, porque muitos recebem alta, né? Alguns deixam UTI, vão para um leito clínico. Então, esses dados são bastante dinâmicos, justamente por conta aí da recuperação desses pacientes. Então, assim que a gente tiver as informações desse boletim atualizado, eu volto com você aqui para trazer essas informações. Perfeito, Maria Maciel, você continua, então, a qualquer momento, você tem prioridade para trazer, então, um boletim que ainda não foi divulgado. Aí você traz aí também uma informação muito importante e preocupante, né? Porque estamos com 81% dos leitos sendo utilizados, né? Então, é o que é uma preocupação grande, porque se continuar nesse aumento galopante que nós estamos vendo aí, dos casos confirmados, né? Pessoas que estão infectadas com coronavírus, né? Nós estamos com 640, o último boletim, né? 640 óbitos, né? Pessoas que acabaram morrendo por conta do coronavírus, da Covid-19, que é terrível, enfim. E os mais de 17 mil pessoas que estão confirmadas, fora aqueles assintomáticos que continuam, inclusive, aí, muitas vezes até contaminando outras pessoas por não saber que está contaminado, por isso que é importante usar a máscara. Vamos continuar aguardando, sabendo se esses números estão um pouco mais reduzidos ou se eles continuam galopantes. Daqui a pouquinho você volta trazendo os detalhes para a gente. Maria, muito obrigado. Até já, Maria, Maciel. E por falar nessa situação, inclusive, da Covid-19 e sobre o decreto que termina hoje, inclusive, o decreto que foi até o dia 10, inclusive, de junho, o governador Renan Filho e o prefeito Rui Palmeira, eles anunciaram a prorrogação deste decreto que estabelece isolamento social. Exatamente por isso, a previsão agora é que a economia seja retomada aos poucos a partir do dia 22 de junho. Maria Maciel traz todas essas informações aqui no Cidade. Acompanhe. Com a prorrogação do decreto até o dia 22 de junho, as medidas restritivas seguem sem alterações. Durante a entrevista coletiva, o governador Renan Filho disse que nesses 12 dias serão finalizadas as discussões com diversos representantes do setor produtivo para dar início à retomada da economia. Com essa prorrogação, nós vamos criar um espaço para uma mudança importante, que é finalizar a discussão com o setor produtivo, com as igrejas, com os representantes da área educacional, para que a gente possa iniciar em Alagoas, em discussão próxima também com os municípios, em especial com o município de Maceió, onde tem o maior número de casos de Covid-19 em Alagoas, e é a capital, um novo momento, que será o distanciamento social controlado. A partir do dia 22, nós vamos iniciar gradativamente a reabertura do setor produtivo em Alagoas garantindo ao cidadão a segurança necessária. A expectativa é que até o dia 15 deste mês seja apresentado o protocolo sanitário que vai nortear as ações de abertura do comércio. Que foi amplamente discutido com o setor produtivo, com a Prefeitura de Maceió. Serão cinco fases. A fase vermelha, que é a fase que estamos agora, até o dia 22, e depois, entre 10 e 15 dias, nós iniciaremos as outras fases. A fase laranja, depois a fase amarela, depois a fase azul, e por último a fase verde, que é a construção de um novo normal, um momento em que praticamente todas as atividades vão voltar lá adiante, mas o cidadão, mesmo assim, vai ter que seguir tomando muitas medidas, medidas de higiene pessoal, de distanciamento das pessoas, para que a gente estabeleça um convívio com o coronavírus, até a chegada da vacina, ou de um medicamento extremamente eficaz, que permita tratar as pessoas com mais facilidade, e elas não necessitem utilizar a rede hospitalar, como utilizam hoje em leitos clínicos, leitos de UTI. As decisões estão sendo tomadas em conjunto com a Prefeitura de Maceió. De acordo com o prefeito Rui Palmeira, nas últimas semanas houve uma redução da demanda pela rede hospitalar, e também no número de mortes por Covid-19 na capital. Por isso, já se pode pensar numa possível abertura. Nós temos hoje uma demanda que vem diminuindo de UTIs. Nós temos também outro dado que é importante. A Prefeitura montou quatro centros de triagem das chamadas síndromes gripais. E o número de procura também vem caindo. Ela começou muito alta e vem, ao longo das últimas semanas, caindo. O número de sepultamentos em cemitérios municipais também caiu bastante, nos casos de Covid ou suspeita de Covid. Por isso, decidimos, de forma conjunta, manter o isolamento até o dia 22, que é o período para nós termos a certeza que esses casos estão realmente diminuindo na nossa cidade e vamos poder, com segurança, fazer essa reabertura a partir do dia 22 desse mês. Então, é tudo sendo feito de forma paulatina, segura, até porque tudo que a gente não quer é fazer uma reabertura e ter que voltar atrás. O que a gente tem visto e tem acontecido em algumas cidades, Brasil afora, foi feita uma reabertura de forma assodada e essas cidades precisaram voltar atrás. Então, a gente tem feito a coisa de forma muito estudada, com muita parcimônia, e com muita segurança, na certeza, que a gente vai conseguir, a partir do dia 22, retomar as atividades econômicas na nossa capital. O decreto traz ainda duas informações importantes. As aulas presenciais nas redes pública e privada continuam suspensas até o dia 30 de junho. O mesmo acontece com os servidores públicos, que seguem em regime de teletrabalho até o dia 30. Do Farol, Maria Maciel. Muito bem, muito obrigado, Maria. É importantíssimo essas informações do governador do estado de Alagoas e também do prefeito de Maceió. Não adianta também, com muita arfanja, a gente entende toda a situação econômica, a inquietação da população e tudo mais, enfim, mas não podemos também, eles não podem ser irresponsáveis e não ouvir, inclusive, ou organizar de uma forma mais tranquila, paulatinamente, essa abertura, essa reabertura, inclusive, do comércio, que não vai abrir de vez, mas algumas coisas vão ser flexibilizadas a partir do próximo dia 22. Vão ter esses 12 dias de decreto prorrogado, as escolas em regime presencial. Só depois do dia 30, então, pelo menos, está proibido até essas aulas presenciais com as pessoas indo até as escolas, enfim, como estão agora, estão fazendo agora as teleaulas, enfim, em casa, continua até o dia 30 de junho. Todos esses 12 dias serão, inclusive, para que possa se fazer aí um planejamento sanitário com todos os detalhes para que algumas atividades voltem à normalidade. Vamos continuar acompanhando, fazendo a nossa parte, porque o que a gente espera é que esse isolamento aumente mais um pouquinho para que a gente possa ter, então, um resultado melhor no próximo dia 22 e voltando aos poucos à normalidade e vencendo, se Deus quiser, esse maldito vírus. Tá bom? Muito bem. E olha, mesmo após a prorrogação do decreto, lojistas e vendedores ambulantes foram flagrados de portas abertas no centro aqui de Maceió, hoje à tarde. Presta atenção nas imagens. Olha as imagens aí que nós vamos trazer para vocês. Olha aí. Olha a quantidade de pessoas aí circulando e tal. Tudo bem, muitos de máscaras, enfim. Mas muita gente circulando no centro de nossa capital, né? O que é uma situação complicada, porque as pessoas devem, inclusive, evitar ou só devem sair se for necessário mesmo. A gente percebe que tem muita gente ainda batendo perna aí sem necessidade, né? Olha aí a quantidade de pessoas aí circulando e tal. Se você perguntar a algumas pessoas, o que você veio fazer aqui? Não, eu estava em casa, não aguentava mais, eu vim para cá passear por aqui. E é um risco, gente. É um risco. Por mais que você use máscara, enfim, faça toda a sua higiene aí tranquila, importante de proteção, mas é importante que você, cada vez mais, você faça aí as suas prevenções aí, evitando de você ser contaminado e contaminar se você tiver e não souber se está contaminado. É uma doença bastante perigosa, complicada, incerta, ninguém sabe ainda como é que ela se comporta. Então, por exemplo, as pessoas que tiveram, ninguém sabe. Até então, o primeiro momento é que quem tem, está tranquilo, não transmite e talvez não, não, não se contamine novamente ou então não tenha novamente a doença. Mas será? Ninguém sabe. Tudo é muito novo. Por isso, toda cautela é muito importante, tá bom? Por isso, vamos fazer a sua parte devagarzinho com máscara, higienizando as mãos e se puder, fique em casa, tá bom? Muito bem. Agora, um recado importante para você. Você quer aumentar a produtividade da sua empresa e dar mais qualidade de vida aí aos seus funcionários? Então, tem uma dica legal para você. Com o Planismar Empresarial, a partir de uma vida, a sua empresa já conta com a melhor assistência médico-hospitalar da região. Você quer ficar tranquilo? Então, meu amigo, minha amiga, faça a escolha certa. Acompanhe. O sucesso da sua empresa está nas escolhas que você faz no seu dia a dia. O desafio é decidir com confiabilidade e segurança o futuro dos seus colaboradores. Quer ficar tranquilo? Faça a escolha certa e garanta tranquilidade e qualidade de vida para a sua equipe. Escolha Smiley. A melhor decisão para a sua empresa. Por isso, confira agora mesmo as soluções para a sua empresa a partir de R$ 85,41. Você vai pegar o telefone para ligar agora. 21 23 7300. 21 23 7300. Escolha Smiley. A melhor decisão para a sua empresa está aqui no Smiley Saúde. Está dada a dica para você, tá bom? E olha, sem perder tempo direto a notícia, 18 horas e 14 minutinhos, duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e um trator e acabaram atingindo a motocicleta na L220 aqui no município de Campo Alegre ontem à noite. Esse acidente foi registrado no povoado mineiro no sentido Arapiraca, São Miguel dos Campos e de acordo com a polícia, estão vendo as imagens aí, o trator prestava serviço terceirizado para a prefeitura e estava trafegando sem nenhuma sinalização, gente. Aí é um absurdo, né? O que causou esse grave acidente. O motorista do trator acabou fugindo após o acidente. O sambu foi acionado e os motoristas do carro e da motocicleta foram socorridos ao hospital de emergência de Arapiraca. Essa ocorrência foi registrada pelo batalhão de polícia rodoviária. A nossa equipe tentou falar com a prefeitura de Campo Alegre, mas até o momento nós não conseguimos o contato. Fica aberto o espaço para que possa se pronunciar. Acontece muito, gente, essa situação de tratores que às vezes estão fazendo trabalho em alguma área e acabam trafegando para voltar para casa, enfim, mas não há nenhuma lanterna acesa, nenhuma sinalização, nada. E nas rodovias, como não há iluminação, os carros que vêm não conseguem visualizar quando percebem que estão em cima de um trator, que é um baita de um pneuzão em ferro também, é uma pancada muito grande e foi isso que aconteceu. Podia ter acontecido uma trajeta, é pior ainda, por isso fica aqui a atenção e a responsabilidade dos motoristas de tratores, caminhões muitas vezes grandes, né, aqueles galões e tudo mais, que tenham aquelas fitas refletivas, que tenham a sua parte, inclusive, de luz de freio, de luz de lanterna, enfim, para que os motoristas visualizem você até numa distância segura para evitar situações complicadas como essa. Coloque em risco a vida desses motoristas e a sua vida também, porque um acidente grande pode também te atingir e morrer, né? Então, tensão redobrada, tá? E olha, aumentou o número de mortes de motociclistas em rodovias alagoanas. O repórter William Tavares vai trazer essas informações ao vivo nesse exato momento aqui para a gente. Vamos ver aqui para esse telão aqui. Vamos ver aqui para a nossa TV aqui. O William está nesse exato momento para trazer essas informações. Mas quase 40%, é isso, William Tavares, de aumento do ano passado para cá? Nos atualiza. Boa noite. Boa noite, Wilson Júnior. Boa noite para quem assiste ao Cidade Alerta. Isso mesmo, Wilson. Houve um aumento de 40% no número de acidentes com motos em Alagoas. E sobre isso, nós iremos conversar agora com o comandante do BPRV, o coronel Lisiário Júnior. Comandante, esse número tem crescido aqui no Estado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Wilson. Necessariamente na região agréstia do Estado. Nós temos feito um mapeamento mês a mês no nosso setor lá no batalhão. E durante esse tempo de pandemia, desde o dia 20, de quando foi editado o primeiro decreto governamental, até o dia 31 de maio, a gente observou que houveram 29 óbitos oriundos de acidentes com motocicletas, sobretudo na região agréstia do Estado. Em alguns municípios pontuais, Lagoa da Canoa, Igaci, Giraldo Ponciano, Arapiraca, Craíbas, Limoeiro de Anadia, Campo Alegre, esses são os municípios em que o batalhão rodoviário tem intensificado agora ainda mais com o intuito de zerarmos. Estamos criando uma operação chamada Rodovia Segura. O batalhão rodoviário vem há mais ou menos uns 10 dias de forma bastante intensa no interior do Estado, mas precisamente no agréstio. E de lá para cá não houveram mais nenhum acidente com vítimas fatais, diga-se de passagem. Então, a gente estará intensificando, Wilson, justamente durante esse período. Tem esse feriadão aí que muita gente já vai dar uma esticada até o domingo, muita gente já vai imprensar na sexta. Então, a gente quer orientar essas pessoas que quem tiver irregular, procure se regularizar. Ontem, nós fizemos uma operação lá no município de Igaci, Craíbas. Tivemos a infelicidade de flagrarmos 54 condutores dirigindo motocicleta inabilitados. Foram a média de 35 sem capacete, 12 ou 13 inabilitados. Foram a média de quase 50 motos removidas por diversas irregularidades. Foram dois menores conduzidos a delegacias por dirigir em veículo automotor, onde os pais foram para a delegacia para serem lavrados os TCOs e os mesmos estão respondendo por isso. Cinco condutores dirigindo sobre efeito de álcool. Isso em plena tarde de terça-feira. Então, essa é a preocupação que o batalhão rodoviário tem. Então, sobretudo na região agréstio do Estado, essa operação não tem tempo. Ela é por tempo indeterminado e iremos fazer. Estamos com uma média de 30 a 40 policiais por dia na região do Agrest, saturando de forma repressiva. Vale salientar que o trabalho de forma educativa que nós vínhamos fazendo com essas pessoas já se exauriu. Não logramos êxito com isso. Então, a gente tem que agora agir de forma repressiva. Existem pessoas que, infelizmente, só atendem, só fazem com que o Código de Trânsito Brasileiro seja respeitado quando a polícia militar, quando os agentes de trânsito agem de forma repressiva. E assim iremos fazer com o fito de zerarmos os acidentes na região agréstio do Estado. Comandante, desde o primeiro decreto que foi assinado pelo governo, que a polícia vem intensificando essa fiscalização nas rodovias alagoanas. Exatamente. As rodovias alagoanas, a gente vem percebendo, inclusive, um grande desrespeito ao decreto. A gente tem percebido, a gente veio agora de uma operação na L-101 Sul, um fluxo bastante intenso de veículos, onde nós deveríamos estar aí com as pessoas em suas residências, cumprindo as orientações das autoridades sanitárias. O fluxo na rodovia está em dias normais. Entendeu? Então, o batalhão rodoviário hoje fez as suas atuações juntamente com o pessoal da ASAL. Então, durante esse feriado, até o dia de domingo, nós estaremos intensificando nos pontos em que o batalhão rodoviário mapeou, onde tem ocorrido maiores números de acidentes, para que a gente, durante esse feriado, a gente possa zerar os números de acidentes com vítimas fatais. Porque o nosso intuito maior não é tirarmos o pão da mesa daquele pai de família, e sim, preservarmos vidas humanas. Às vezes, a gente recebe alguma ligação de algum vereador, de algum prefeito daquele município, pedindo para que a gente seja um pouco mais maleável. Mas estamos sendo, até em determinado ponto, quando a gente vê que pessoas não estão morrendo. Mas quando a gente vê que em 20 dias, em 30 dias, melhor dizendo, morrem 29 pessoas, é quase uma pessoa por dia que está morrendo no trânsito, sobretudo na região agréstita do Estado. E o que vale ressaltar, que é de bastante, é de bom ouvir ressaltar, e bastante interessante, é que nos finais de semana, na região agréstita do Estado, pasmem cerca de 180 a 200 entradas de acidentes envolvendo motos no hospital do agréstito do Estado, onde pessoas deveriam estar lá ocupando os leites em tempo de pandemia, sendo tratadas por Covid-19. Os nossos médicos, os nossos enfermeiros estão lá tratando pessoas que estão se acidentando e de forma irresponsável na rodovia. O cidadão que ingere bebida alcoólica e vai pilotar sua moto, é a própria imperícia, é o condutor que não tem tato nenhum com a moto, sai da zona rural e vai. Para a rodovia, essas pessoas infelizmente estão morrendo, a gente já falou aqui várias vezes, e estão tirando vidas de pessoas inocentes que estão ali trafegando pelas rodovias com seus familiares e estão aí se acidentando, perdendo suas vidas por causa de um irresponsável que está ali embriagado, que não tem nenhum conhecimento de legislação de trânsito que estão ali nas rodovias. Comandante, muito obrigado pelas informações concedidas ao Cidade Alerta Alagoas. Voltamos ao estúdio. É com você, Wilson. Muito obrigado, WT, pelas suas informações. Um abraço também ao comandante aí do BPRV, o Coronel Lisiário, trazendo informações importantes, inclusive, e esse aumento, gente, de 40%, só para vocês entenderem, esse aumento de 40% não é aqui na capital, não. São nas rodovias. Por quê? As pessoas aproveitam esse momento que nós estamos vivendo, muitas vezes, para usar a motocicleta inabilitado, alcoolizado, levando mais de uma pessoa no excesso de velocidade, exagero e tudo mais, e acabam, então, perdendo a vida ou abarrotando os hospitais que estão no momento difíceis para atender as pessoas que estão precisando ser atendidas, têm uma tensão maior, não é, e uma grande quantidade de fluxo de pessoas com o coronavírus, com a Covid-19. Então, é importante que você se preserve, evite dar sopa para o azar, para você não ir para um leito hospitalar, tá bom? Importante isso, então, por isso, essa informação e essa prestação de serviço para vocês aí, o BPRV, atento sempre a tudo isso, tá? Agora, eu vou dar um recado importante para você. Olá, cliente Previda. Olha, o Previda trouxe mais uma facilidade para que você não precise sair de casa. é o novo aplicativo do Previda que você instala aí no seu celular e pode fazer, inclusive, um monte de coisas com ele. Por exemplo, você pode fazer o pagamento da sua parcela via cartão de crédito, você pode atualizar o seu cadastro, com ele você também pode localizar pontos de atendimentos e você pode gerar, inclusive, a segunda via do seu boleto. Tudo isso sem sair de casa. O Previda faz parte do Grupo Parque das Flores, então, para baixar o aplicativo do seu celular, é muito simples, só é você ir no Google Play, Google Play Store e aí você vai procurar para o Grupo Parque das Flores. Pronto, o aplicativo é esse que está aparecendo aqui na sua telinha para mostrar para vocês, para que vocês tenham certeza que estão entrando realmente no aplicativo certo, tá bom? E esse que está aqui mostrando aqui na telinha para você com a marca do Grupo Parque das Flores. Ou você pode também apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui, tá certo? Muito bem, está aparecendo aí na sua telinha, vou deixar ele um tempinho aí para você, para você aproveitar e já acessar a partir de agora, tá bom? Muito bem, você vai logar o seu celular aí direto, inclusive, no QR Code. Faça isso agora mesmo, tá? Vou aguardar até uns 3, 4, 5 segundinhos para você poder fazer isso. Conseguiu? Ótimo, pronto, muito bem. Então, para saber mais e tirar qualquer dúvida, fácil. Você pode também ligar para o 0800-009-1700. É o Previda com mais uma facilidade para que você fique em casa e cuide da sua saúde. Tá bom? Muito bem. E olha, sem perder tempo, direta a notícia, são 18 horas e 24 minutos. Sobre a questão do isolamento, que nós falamos agora há pouco, a gente vai falar agora com o professor Sérgio Lira, que é pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. O professor está conosco nesse exato momento ao vivo, via live, logicamente, para trazer essas informações. É isso que a gente quer saber do professor. Porque essa semana, inclusive, professor, o isolamento deu uma queda considerável. Chegamos a 39,9%, professor. Então, isso é um nível, por exemplo, até bem abaixo do que nós esperaríamos, por exemplo. Nós já chegamos até a 60,2%, 1% no último domingo, então no início do 21 de março, quando começou toda essa situação. O que é que tem acontecido? Esse isolamento é importante nesse momento agora em que o governo até acena a flexibilização, professor? Mais uma vez, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Boa noite. Boa noite, Wilson. Obrigado. Boa noite a todos os espectadores. É muito preocupante ver essa queda na taxa de adesão ao isolamento social. É, sim, ainda um momento em que a gente começa a ver, pelo menos na zona metropolitana do Naceró, uma resposta boa de diminuição do ritmo de contágio, mas ainda é insuficiente. Então, nós deveríamos estar fiscalizando, agindo como sociedade para aderir ao isolamento social, manter patamares acima de 50%, pelo menos, do isolamento social, para garantir que todo esse nosso esforço de dois meses de isolamento não tenha sido em vão, que os casos não voltem a subir tanto. isso, os modelos mostram que é muito importante, que o isolamento social é fundamental para a gente não saturar a rede hospitalar. Então, a gente fica preocupado com esses anúncios de flexibilização das medidas de isolamento, num momento em que elas precisam ser mantidas, em que a gente precisa delas para que os frutos do isolamento amadureçam, para que a gente consiga dar passos seguros para uma abertura que não arrisque as vidas das pessoas, dos cidadãos. Isso só é feito com muito monitoramento, com medidas do tipo medidas de higiene, uso de máscaras, fiscalização do cumprimento das medidas de isolamento social e rastreamento de casos com quarentena das pessoas, que elas sejam acompanhadas, tanto suspeitos como os casos confirmados, para que elas não contaminem as demais pessoas. Sem isso, pessoal, não é possível fazer uma reabertura segura. Nós vamos ficar com uma ferida mal curada, nós vamos ficar com uma doença que vai atrapalhar o dia a dia e isso pode acontecer por muito tempo, se nós não sanarmos esse problema de maneira contundente agora. Muito bem, professor Sérgio Lira... Ih, cadê o sinal do professor? Acho que nós perdemos o professor, é isso? Estou escutando. Não, voltamos, voltamos. Então, a internet às vezes não ajuda, mas enfim, agora estamos com você novamente conosco aqui. Professor Sérgio Lira, e tem uma crescente, uma preocupação grande nessa situação, porque, por exemplo, nós estávamos numa média de 47, 53, por aí, que não era ideal, mas era uma média razoável, inclusive falando disso de números no país inteiro. Então, Maceió estava, inclusive, entre os cinco, seis estados, inclusive, que tinham isolamento razoável. Com essa queda agora, essa inquietação das pessoas, de começar a ir para a rua, e chegamos agora a 34%, por exemplo, isso é um problema sério, porque a gente tem esses números agora, mas essas consequências são daqui a 7, 8, 9, 10 dias, é isso? Exatamente, a gente só vê a consequência disso nos hospitais, na ocupação de leitos de hospitais, em cerca de uma semana, duas semanas, como você bem mencionou. Então, as nossas ações agora vão se reverter daqui a um certo tempo, a gente não vê imediatamente. Perfeito, muito bem. Professor, quero agradecer mais uma vez a sua participação, parabéns sempre pelos estudos e pela orientação importante de quem realmente passa os detalhes para que a população entenda da preocupação que nós estamos tendo com esse isolamento cada vez mais caindo. Professor Sérgio Lira, um abraço, e mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado, Wilson. Boa noite e até mais. Até mais, boa noite. Obrigado, professor. Está aí o professor da Universidade Federal, Sérgio Lira, trazendo os detalhes, inclusive, sobre essa situação do isolamento social. É muito importante. Como nós não temos ainda a vacina, a única proteção que nós temos para evitar que sermos contaminados é o isolamento social. Máscara sempre, higiene nas mãos o tempo inteiro, distanciamento permitido de um metro e meio, dois metros, a evitar aglomeração. Só sair se for necessário mesmo. Então fica aqui esse recado mais uma vez. Eu sei que é chato isso, é complicado, eu sei, é difícil, ninguém aguenta mais, são quase quatro meses, tudo é difícil, dinheiro, tudo está complicado. Mas você tem que escolher. Você quer ficar vivo? Você quer continuar com a sua família também saudável, tranquila? Ou você quer expor? Tem que pensar nisso. Vamos falar de coisa boa, porque o dia dos namorados está chegando, hein? Eita! E você, ainda não comprou o presente do seu crush na Abis? Faça isso! Não, meu amigo, minha amiga, entra agora no Instagram, arroba lojas Abis, escolha o presente do seu amorzão aí e fala com a Abis no Zap, gente. É isso mesmo, é muito fácil. Olha o seguinte, na compra de dois pares, o de menor valor fica pela metade do preço. Olha que legal, por isso prega para o telefone para anotar agora, tá bom? Aqui, ó, a Abis de Maceió, 9431-1797, anotou? Estou dando tempinho para você anotar, tá bom? 9431-1797. Ah, mas isso eu estou em Arapiraca, tem Abis de Arapiraca para você também. Anote o telefone, 9122-8166, tá bom? 9122-8166, lá em Arapiraca. Agora, confira mais algumas ofertas imperdíveis da Abis. Presta atenção nesse tênis aqui, fantástico, tênis polo, gente, é maravilhoso, hein? Tênis polo, energy, fantástico, linda. Imagine ele aí no pesão do seu amor, hein? Por apenas R$ 59,90, gente. Olha que precinho campeão. Não acabou, não. Você quer uma sandália pegada, hã? Porque depois que você der essa sandália, vai receber uma pegada boa também, tá bom? Precinho campeão do seu crush. Gente, R$ 99,90. É ou não é legal? Pois é. E essa aqui, ó, tem frete grátis, para você economizar ainda mais, tá? E o queridinho, ao estar de cano alto, tá? Uma febre, um sucesso. Olha que legal. Todo mundo está usando, está uma loucura. Voltou com força total. Apenas R$ 179,90. Curtiu, não é? Então, se você adorou isso, tem essas e mais ofertas lá no Instagram da Abis para você. Arroba Lojas Abis. Vai lá para você acessar. Veja essas e outras ofertas e garanta, inclusive, 50% de desconto a partir do segundo par. Contudem até 10 vezes, sem juros. E a entrega grátis nas compras acima de R$ 99,90. Meu amigo, minha amiga, Lojas Abis agora. O seu mozão vai pirar, vai de Abis. Tenho certeza que quando você presentear, você vai receber um beijão na boca. Lindão, maravilhoso. Aproveita, hein? Só Abis faz isso para você. Vai lá. E olha, 18 horas e 37 minutos, a gente vai voltar agora ao vivo com a nossa repórter Maria Maciel, que já tem informações sobre os dados da Covid-19 aqui em Alagoas desta quarta-feira. Maria Maciel, já ouve a atualização? Isso, já sim, Wilson. De acordo com o novo boletim, Alagoas tem 18.176 casos confirmados da Covid-19 e chegamos a 660 mortes. Nas últimas 24 horas foram mais 983 casos registrados e 20 mortes. Desse total de pessoas infectadas, 5.879 estão em isolamento domiciliar, fazendo esse tratamento em casa. E 415 internados. Há ainda em investigação, 2.340 casos. São aqueles casos que aguardam o resultado dos exames para ter a confirmação ou não da contaminação pelo coronavírus. Desse total também de números de infectados, 11.220 já terminaram o tratamento, já não apresentam mais sintomas e estão curados. Isso a gente vê a evolução aí durante a semana, né, esses números que têm crescido relacionados aí com relação a ontem, essa diferença foi de 20 mortes e os casos a gente passou dos 18 mil, como o próprio secretário disse, já já a gente chega aí nos 20 mil casos. Com relação à ocupação, o total de leitos ocupados em todo o Estado é de 62%. Voltamos com você, Wilson. Muito obrigado, Maria. Crescemos e crescemos muito. Muito obrigado pelas suas informações e atualização dos dados. Está aqui, ó. Agora, veja bem, nós temos aqui a Lagoas, tem 18.176 casos, ontem nós tínhamos 17.193, não é, de casos confirmados. Nós tínhamos os óbitos 640 ontem, fomos para 660, quer dizer, 20 óbitos a mais, que seja um ou meio, ninguém quer perder o seu ente querido, claro. Agora, nós temos pelo menos uma notícia que nos conforta, uma notícia que pelo menos nos dá um fôlego, 61% dos leitos hospitalares. Nós tínhamos falado, 62%, 62% dos leitos estão ocupados. Nós tínhamos falado em 81, mas como é dinâmico, algumas pessoas, graças a Deus, saem dos leitos de UTI e vão para os leitos clínicos, às vezes se recuperam, vão para casa e a gente espera que todos se recuperem, que o número de recuperados chega a um trilhão, que todos se recuperem, todos passem pela doença, se for preciso passar, mas enfim, mas que passem com os sintomas mais leves possível que a gente torce, nós vamos vencer esse maldito coronavírus. Olha o que eu estou falando, vou profetizar aqui, nós vamos vencer, mas tem que ser juntos, eu, você, cada um aqui de nós, fazendo a nossa parte para a gente voltar à normalidade dentro, logicamente, das normas sanitárias, enfim, com toda a responsabilidade, mas nós vamos vencer esse maldito coronavírus. Tenho certeza disso, certeza absoluta. Muito bem. Deixa eu só retificar aqui, porque eu acabei falando, na minha época, a nossa diretora disse o Wilson, não é crush, é crush, que é o paquete, é crush, só que aí eu quero falar do crush, porque a crush era aquela, era uma bebida laranja gostosa, e o namorado é uma coisa gostosa também, Olga, entendeu qual foi a minha, entendeu? Entendeu, né? É aquele munguzá gostoso, muito bem, legal, boa, muito bem. Presta atenção então nesse recado importante para você, nesse momento de grande desafio, todos estamos distantes, mas continuamos em busca de um futuro melhor. A Uninassal sabe que o aprendizado não pode parar. Com a graduação à distância Uninassal, você faz um curso reconhecido pelo MEC e pelo mercado de trabalho por apenas R$ 49,90 na primeira mensalidade. E ainda tem um desconto de até 60% em todo o curso. É ou não é legal? Por isso, não perca tempo não. Inscreva-se agora na uninassal.edu.br para você aproveitar a oportunidade. Graduação à distância Uninassal. O aprendizado sempre ao seu lado. Aproveita a oportunidade, tá bom? Muito bem. 18 horas e 36 minutos. Olga, o que é que você vai dar de presente para o seu maridão? Munguzá? É verdade, boa. É um bom presente, é um bom presente. É legal. Ela diz, já basta eu de presente. Tá bom, muito bem, tá certo, muito bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Você tem um problema na sua rua, na sua casa, na sua praça, na sua região, então você vai mandar para cá para o nosso WhatsApp também. Se você tem uma reclamação, um problema que você está querendo aí, está difícil de você conseguir resolver o problema, então manda para cá no 3023 7580, porque aqui é assim. O seu problema é o nosso problema e nós vamos tentar resolver juntos, tá bom? Vamos ver então quem é que colocou a boca no trombone aqui no nosso WhatsApp. É a Andresa. Boa noite, boa noite, Andresa. Olha, esse vídeo aqui é no sítio Batingas, na rua Princesa Isabel, em Arapiraca. A rua está no escuro total e a última luz do poste, que ainda funcionava, queimou há três semanas. Eita, Andresa, vamos ver. Pronto, aí a última luz que tinha, acabou. Só tem aquela ali que acho que é a lua, né? Olha a escuridão, ela só consegue ver a lua. Que coisa, hein, gente? Enquanto não queimar a luz, a lua ainda, né? Olha lá, a lua está aparecendo aqui. Aqui é a lua. Aqui é a escuridão. Vamos então entrar em contato com a empresa responsável aí pela região para poder colocar essas lâmpadas aí, porque se a bandidagem já se aproveita, quando tem a iluminação boa, você imagina num escuro desse, né, Andresa? Fique tranquila, porque nós vamos tentar encurtar o caminho e trazer a resposta. Se Deus quiser você voltar para cá dizendo, Wilson, estou vendo a lua e vendo luzes no poste também, que é o mais importante, tá bom? Muito bem, aqui é assim, o seu problema é o nosso problema e nós vamos tentar resolver juntinhos. 18h37, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas é rapidinho e a gente volta já já. Não sai daí, é rapidinho, hein? Cidade Alerta Alagoas. Oferecimento Uniodonto Maceió. Seu sorriso merece o melhor plano. Técnica, determinação, agilidade, não servem para nada sem direção. Na Escola de Negócios Sebrae, você desenvolve estratégias, inova e torna a sua empresa competitiva em todos os cenários, agora e sempre. São aulas online de Marketing 4.0, Transformação Digital, Estratégias de Vendas e Negociação. Com a Escola de Negócios Sebrae, você assume a liderança. Mais informações, loja.al.sebrae.com.br. Os festejos juninos é uma herança da colonização. É uma festa animada que contagiu a cor de toda a população. É dama, é cavalheiro dançando quadrilha no salão, vestidos de matuto enchendo o zóio de emoção. Tem padre, delegado e até noivo fujão, mas da moça prometida ele não escapa não. Que o casamento na roça já é uma tradição. Tem casa toda enfeitada, com bandeira e balão, todo mundo animado ouvindo forró, chachá de baião. E não podemos esquecer de Santo Antônio, São Pedro e São João. O mês de junho agradecer, a colheita farta na mesa, para degustar as delícias junto a toda a família. Tem milho assado, cozido, pamonha e canjica e manguzá. O pé de moleque e o famoso bolo de fubá. Por todo o Nordeste tem música, comida e muita animação, mas esse ano é diferente, nada de aglomeração. A diversão é em casa para comemorar Santo Antônio, São Pedro e São João. Graduação à distância Uninassal, aprendizado ao seu lado em todos os momentos. Inscreva-se já! Nagem, tamo junto da tecnologia, tamo junto de você! Carajás Home Center, aqui tem tudo o que você precisa para montar o seu arraiar dentro de casa. Lojasguido.com.br, móveis com frete e montagem grátis. Coringa! Neste São João, Coringa é tradição! Dona Valmira, tudo para você aproveitar o São João no conforto do seu lar. Muitos dizem que envelhecer é sinônimo de fragilidade, de dependência. Eu discordo. Envelhecer significa continuar vivendo seus momentos, aproveitando cada experiência. E quando me sentir fragilizada, sei com quem eu posso contar. Afinal, hospital com unidade exclusiva em geriatria, com o maior número de especialistas, Só tem um, Santa Casa Geriatria. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Vitor técnico do Arthur Gomes Neto, CRM L2503. São João é alegria e tradição. E o Circuito de Lives vai passar da sua TV para levar a todo o Nordeste muita diversão. É um show diferente nos quatro sábados de junho para fazer uma boa ação. Uma atração especial para festejar e ajudar o povo da sua região. Tô fazendo chantagem, jogando risca, jogando tudo pra ver se ser fisca. E assim acreditar que ainda amou você. Entende, mas atende logo. Amiga, me ajuda, amiga, me ajuda. Oi, amigo, o que foi? Mulher, o Arraiar, da TV Magistária, já é dia 20 de junho, agora. Me ajuda a escolher minha roupa, amiga. Por favor, você me ajuda. Claro, amigo. O que você tá pensando? Eu tô em dúvida em dois looks batom. Me ajude. Quais são? Ó, peraí, deixa eu te mostrar o primeiro. Peraí, fica aí. Amiga, amiga, olha só o meu look de noivo, matuto. Tá lindo. Mas o meu sim é a segunda opção, amiga. Aguarde, eu gostei mais. Peraí, tá bom? Peraí. Tá bom. Oi, Fih, de dois dias. Eu amei, arrasou, amigo. Graduação à distância Uninassal. Aprendizado ao seu lado em todos os momentos. Inscreva-se já. Nagem, tamo junto da tecnologia, tamo junto de você. Carajás Home Center. Aqui tem tudo o que você precisa para montar o seu arraiar dentro de casa. Lojasguido.com.br. Móveis com frete e montagem grátis. Coringa. Neste São João, Coringa é tradição. Dona Valmira. Tudo para você aproveitar o São João no conforto do seu lar. Pois é, estamos de volta com o Cidade Alerta Lagoza aqui na sua queridíssima TV Pajussara. Muito obrigado a você pelo carinho da companhia e também pela grande audiência. Deixa eu mandar um abraço grande aqui ao nosso amigo Tonho dos Ovos, lá do Boteco do Tonho. Um abraço para você, amigão. Saúde, sucesso, se recupere rapidinho aí para voltar com força total. E obrigado sempre pelo carinho da audiência, você e toda a sua família, viu? A sua filha Dani, sua esposa Dona Sueli, toda a turma boa nos acompanhando sempre aqui. Obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? E olha, um homem de 21 anos foi preso pela polícia civil ontem em Cajueiro, suspeito de praticar arrastões pela cidade de Marechal de Odora. Que coisa, né? Essa denúncia foi feita pela população no Centro Integrado de Segurança Pública de Marechal. Os agentes foram informados sobre a forma violenta com que os assaltantes estariam atuando com espingardas que estariam sendo usadas para bater nas vítimas e intimidá-las. Além disso, o grupo fazia uso de um carro locado para praticar essas ações. Após as investigações, dois suspeitos foram identificados. Uma equipe foi até a cidade de Cajueiro para prender um dos envolvidos que confessou a participação e acabou sendo levado até a Marechal de Odora. O segundo suspeito, esse conseguiu fugir, mas em breve a polícia colocará as mãos em cima dele, se Deus quiser, tá bom? Muito bem. A polícia trabalhando aí, fazendo o seu papel, a violência quer crescer, mas a polícia continua trabalhando e fazendo aí o seu papel de proteger a sociedade. Você pode ajudar a polícia através do 181, tá bom? Faça também a sua parceria junto com a polícia, tá? E olha, gente, presta atenção, porque essa mensagem é muito importante. Se você perde um ente querido e pode sepultar no Memorial Park, você tem a certeza que você fez o melhor por ela. Nossa última homenagem fica para sempre. Você deve estar se perguntando, mas o Wilson Júnior custa caro? Eu te garanto que não. Acompanhe. Nós temos aqui o melhor valor, a melhor oportunidade de compra. Todos vamos precisar. Então estamos aqui para melhor lhe atender, para lhe oferecer o preço melhor, o preço digno, dividido. Comprando na prevenção é a melhor forma de você adquirir seu terreno, porque você está comprando para prevenir, porque muita gente quando chega aqui na hora do imediato é com aquela dor, aquele peso de ter que comprar e todo o sentimento na hora fica muito pesado para o cliente. E no falecimento do titular terá a quitação do jazigo. Então mantenha contato com os nossos executivos de vendas para saber as condições, pois prevenir ainda é a melhor opção. Exatamente. Tire todas as suas dúvidas e dê o melhor para a sua família. Pega o telefone agora para ligar 3353-4202. 3353-4202. 18 horas e 45 minutos e sem perder tempo, direta notícia. As farmácias agora vão ajudar no combate à violência contra a mulher em todo o Brasil por meio da campanha Sinal Vermelho, que foi lançada hoje. E olha, quem vai explicar para a gente, inclusive, como funciona essa campanha é a repórter Maria Maciel, que está nesse exato momento ao vivo e vai trazer essas informações para a gente aqui. Boa noite, Maria. Você. Nesse primeiro momento, Wilson, 96 farmácias conveniadas à Abra Farma vão participar dessa campanha, mas a ideia é que mais de mil estabelecimentos também possam aderir. Eu vou conversar agora com o Alexandre Corrêa, que é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia em Alagoas, para explicar para a gente como é que vai funcionar. Boa noite, Alexandre. Na prática, como é que funciona essa campanha, que aí ajuda essas mulheres vítimas de violência? Bem, inicialmente, lembrando que essa campanha é uma campanha realizada pela Associação do Magicaldo Brasileiro, pelo Conselho Nacional de Saúde e aqui em Alagoas, pelo Tribunal de Justiça, TJ Alagoas, que procurou o Conselho Nacional de Farmácia, pessoal que está no apoio do Conselho Nacional de Farmácia, com relação à participação nessa campanha. E a campanha é simples, como é uma campanha do X, do marcação vermelha, que seria esse X aqui, então a mulher, a chegar às farmácias, inicialmente essas 96 farmácias que estão cadastradas, que são farmácias da Abra Farma, elas apresentando esse X, elas identificam para quem está no ambiente da farmácia, o farmacêutico, os demais funcionários, que ela está precisando de ajuda e é vítima de violência doméstica. Então, essas farmácias, os profissionais farmacêuticos, eles devem conduzir essa vítima a um local reservado para que faça, venha ouvir essa pessoa e tomar os encaminhamentos, que é comunicar às autoridades o fato ocorrido. Caso a vítima não possa permanecer no local, no ambiente, tenha que se retirar, deve-se pegar os dados dessa vítima, a residência, o endereço, o expulsivo do telefone, e encaminhar isso às autoridades para que sejam tomadas as providências. E é bom lembrar que os profissionais que participam dessa campanha farmacêutica, os demais profissionais da farmácia, não servirão de testemunho, não irão prestar testemunho em relação ao fato ocorrido. Eles apenas são informantes nesse sentido e terá a sua privacidade resguardada, o seu anonimato resguardado, para justamente evitar possíveis problemas. Então, é uma campanha nacional. Agora, esses profissionais de farmácia, eles estão sendo orientados de como proceder nesses atendimentos? Sim, esses profissionais, como eu falei, é uma campanha, essa campanha tem orientação jurídica, para que as pessoas tomem, não dizer esse depoimento, mas tem o relato dessa situação, tomam o relato dessa situação de forma clara, para justamente evitar também que aconteça coisas absurdas. Mas tem que ser capacitado, sim, tem que preservar a privacidade da pessoa, dessa mulher, por isso que tem que recolher essa pessoa para um ambiente reservado, para justamente não deixar que isso aconteça, seja exposto a demais pessoas que estejam no ambiente. Então, nesse sentido. E o próprio fato da mulher não precisar dizer nada, ela tem aí um gesto, que é levantar a mão com esse X vermelho, e porque também, muitas vezes, ela está do lado do agressor, a gente sabe que existem situações. Então, isso é uma forma também de ajudar essa mulher. Com certeza. Então, esse X, um simples gesto de mostrar esse X, mesmo que está do lado do agressor, vai dar a entender às pessoas que estão ali, dar a saber que está, que essa pessoa é vítima de violência doméstica. E aí, se derá tomada as providências, justamente na intenção de ajudar essa pessoa. Então, o Conselho Regional, com a atividade, com a sua função social, participa dessa campanha, justamente fornecendo os dados, e divulgando para os colegas farmacêuticos, para os farmacêuticos do Sextal Lagoas, a importância da sua participação nesta campanha, que nós podemos salvar vidas. Como é que as pessoas fazem para saber onde é que ficam essas farmácias que estão conveniadas? Olha, as farmácias que estão conveniadas, pelo menos a que eu tive hoje, presente, ela tem identificação, que é o cartaz da campanha, né? Mas, ao se dirigir a farmácia que ela não conheça, eu, inclusive, oriento que as pessoas mostrem, né? Porque, como uma coisa está sendo muito divulgada na classe farmacêutica, essa farmácia está tendo conhecimento, possa não ser aquela farmácia, mas ela seja indicada a uma farmácia, né? Que esteja dentro dessa campanha. Não é por isso, como você bem colocou, a gente espera que atinja aí, pelo menos, um número elevado de farmácias, umas mil farmácias, para que a gente tenha um maior número de pontos, né? Uma vez que a UCNJ e a MB, ela coloca a farmácia como um ponto de fácil acesso, né? E um ambiente neutro, para que isso seja uma campanha de massa, atinja uma massa. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no programa. Então, Wilson, é uma importante iniciativa nesse combate à violência contra a mulher. Voltamos com você no estúdio. Muito bem, muito obrigado, Maria. Obrigado também pelas informações do nosso querido entrevistado, trazendo os detalhes importantes. E é uma forma também de dar um pouco mais de tranquilidade para a mulher que pode estar junto do agressor no momento que ele vai na farmácia, por exemplo. E aí ela pode fazer apenas isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, para a câmera aqui, ó. Isso, tá? Basta mostrar na farmácia, baixa a mão, e aí eles vão poder tomar providências e tentar salvar. Muitas vezes, essas mulheres estão praticamente reféns, não é? Do medo e de várias ameaças, inclusive. Então, colocou o xizinho mostrando. Que ótimo. Excelente iniciativa. Quanto mais oportunidades tiver para que as mulheres possam pedir ajuda e sair de perto desses agressores covardes, melhor. Muito bom. Parabéns aí. Esse sinal vermelho importante aí, ajudando as nossas queridas mulheres. Muito bem. Gente, presta atenção para você, amigo aposentado e pensionista do INSS. A taxa de juros para empréstimos consignados baixou para 1,8% em até 84 parcelas. Aí eu pergunto, você está precisando de dinheiro? Então, faz o seguinte, fique tranquilo que você vai ligar agora para o Rei do Crédito. 9-8-7-21-15-09 ou 30-25-90-09. Pode ligar agora, tá? Que vão atender agora, vão falar com vocês agora e tirar todas as suas dúvidas. Preste atenção também nessas simulações. Você quer pegar R$ 1 mil? Pega R$ 1 mil no Rei do Crédito e vai pagar 36 parcelinhas de apenas R$ 40 por mês. Wilson, eu quero pegar R$ 5 mil. Pega os R$ 5 mil e vai pagar 36 parcelinhas de R$ 200 por mês. Agora, outra coisa, você tem um carro quitado? Tem, não é? Então, você tem dinheiro no bolso já. Pois é, você vai refinanciar já o seu carro e pegar, inclusive, até 80% do valor do seu veículo. Então, não perca tempo. Você vai ligar agora, 9-8-7-21-15-09 ou 30-25-90-09. O atendimento é através do WhatsApp para todo o estado de Alagoas. O Rei do Crédito está disponibilizando também ainda crédito pessoal para você. Olha que maravilha. Por isso, não perde tempo. Liga agora e consulte as condições. 9-8-7-21-15-09 ou 30-25-90-09. Vejam também essas outras simulações que eu vou trazer para vocês. Você vai pegar R$ 1.000 e vai pagar apenas 12 parcelinhas de R$ 102,90. Olha que maravilha. Quer pegar R$ 5.000? Então, você vai pagar 12 parcelinhas aí, dos R$ 5.000 que você pegar, 12 parcelinhas de R$ 514,50. Rei do Crédito é dinheiro rápido e fácil e fica na Rua do Livramento, número 104, em frente ao Bradesco. Aproveita a oportunidade e pode ligar agora que o Adso te atende e vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Aproveita a oportunidade. Essa dica vale a pena, tá bom? 18 horas e 54 minutos, um homem suspeito de tráfico de drogas atirou contra os policiais durante uma fuga de uma abordagem. Tudo isso aconteceu, gente, na manhã, no Feitosa, e o suspeito conseguiu escapar da polícia dessa vez. Mas em breve, a polícia vai colocar também as mãos em cima dele. Olha aí as marcas de tiro aí, de acordo com o BP-TRAN. Uma equipe foi acionada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar para verificar o veículo em atitude suspeita, próximo ao estabelecimento comercial. Os militares tentaram, inclusive, chegar até o local, realizar uma abordagem, mas o condutor não quis receber a abordagem policial e fugiu, dando início a uma perseguição. O que terminou, inclusive, na travessa Novo Jardim. O suspeito desceu do carro armado, atirando contra os policiais, e correu em direção a uma grota, atirando, inclusive, contra os militares, que também pediam para que ele parasse, dando voz de prisão. Na tentativa de detê-los, os PMs também atiraram, inclusive, contra ele, e o carro do suspeito acabou sendo atingido pelos disparos da polícia também, como vocês viram aí, dentro do veículo foi encontrada uma quantidade de maconha e uma agenda, inclusive, com informações sobre a movimentação de drogas. Mas, diante desses fatos, o veículo e o material apreendidos foram levados até a central de flagrantes para a realização dos procedimentos cabíveis. Tem gente que está ousadinha de dividir com a polícia. Percebeu o voto, está errado, para lá, vai ser preso. Enfim, mas não, não quer ser preso, quer ir fugir e ainda atirou contra os policiais. Dessa vez, ele conseguiu fugir, mas tenho certeza que, em breve, a polícia vai colocá-los no local devido, atrás das grades. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer o seguinte? O Voz de Trovão Edson Moura tem um recado gostoso para a gente aqui no Estádio Alerta Alagoas. Vamos ver. Olha só, eu conheço um jeito facinho, facinho de segurar namorado nesse mês de junho. Faço uma simpatia para Santo Antônio e flocão de milho coringa bem quentinho para pegar o rapaz ou a moça pelo bucho. Com charque, com manteiga, com carne de sol, fica uma delícia. Até Santo Antônio vai querer experimentar. Se é cuscuz, tem que ser coringa. Jovem, idoso, moderninho, sério, estudante, trabalhador, patricinha, intelectual, dona de casa, esportista, nerd, cientista. Somos bem diferentes, mas uma coisa temos em comum. Ninguém resiste ao cuscuz coringa, gostoso, quentinho, do jeito que a gente gosta. E o melhor, existem vários tipos de cuscuz coringa. Escolha o seu. Cuscuz coringa, gostoso e forte, como o povo nordestino. Pois é, 18 horas e 56 minutos, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas é rapidinho, nós voltamos já já. Não sai daí, hein? Cidade Alerta Alagoas. Oferecimento Uniodonto Maceió. Seu sorriso merece o melhor plano. São João é alegria e tradição. E o Circuito de Lives vai passar da sua TV para levar a todo o Nordeste muita diversão. É um show diferente nos quatro sábados de junho para fazer uma boa ação. Uma atração especial para festejar e ajudar o povo da sua região. O consumo de proteína é importantíssimo para todos nós. Por quê, gente? O que é a proteína? A proteína é o conjunto de aminoácidos. Esse tipo de alimento, ele vai, primeiramente, gerar uma maior saciedade. Geralmente, os carboidratos, quando a gente, infelizmente, acaba consumindo só os carboidratos, você comeu ele aqui e daqui a pouco rola aquela fomezinha novamente, né? Já com fonte de proteínas, não. Então, vamos tentar encaixar, inclusive, nos lanches. Tem muita gente aí de casa que, infelizmente, não adera às proteínas também nos lanches. Isso é muito importante nesse processo, né? De fracionamento e tentar incluir essas proteínas como ovos, carne, frango, peixe, leite, queijos, iogurtes. Tenta encaixar aos pouquinhos isso até no lanche. Entende, mas atende logo. Amiga, me ajuda, amiga, me ajuda. Oi, amigo, o que foi? Mulher, o Arraiar, da TV Majustária, já é dia 20 de junho, agora. Me ajuda a escolher minha roupa, amiga. Por favor, você me ajuda. Claro, amigo. O que você tá pensando? Eu tô em dúvida em dois looks batom. Me ajude. Quais são? Ó, peraí, deixa eu te mostrar o primeiro. Peraí, fica aí. Amiga, amiga, olha só o meu look de noivo, matuto. Tá lindo. Mas o meu sim é a segunda opção, amiga. Aguarde, eu gostei mais. Peraí, tá bom? Peraí. Tá bom. Oi, esse de noivinha. Eu amei. Arrasou, amiga. Graduação à distância Uninassal. Aprendizado ao seu lado em todos os momentos. Inscreva-se já. Nagem, tamo junto da tecnologia, tamo junto de você. Carajás Home Center. Aqui tem tudo o que você precisa para montar o seu arraiar dentro de casa. Lojasguido.com.br. Móveis com frete e montagem grátis. Coringa. Neste São João, Coringa é tradição. Dona Valmira, tudo para você aproveitar o São João no conforto do seu lar. Muitos dizem que envelhecer é sinônimo de fragilidade, de dependência. Eu discordo. Envelhecer significa continuar vivendo seus momentos, aproveitando cada experiência. E quando me sentir fragilizada, sei com quem eu posso contar. Afinal, hospital com unidade exclusiva em geriatria. Com o maior número de especialistas, só tem um. Santa Casa Geriatria. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Vitor técnico doutor Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Gente, eu estou passando aqui para lembrar. O Esporte Campeão está em horário especial, viu? Todo sábado às 14 horas. O motivo é a tradicional festa que a TV Pós-Ara promove. E nao que vocês estejam juninos, que o Esporte Campeão, no meio de junho, será sábado às 14 horas. Um grande abraço para todos vocês. Valeu! Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O MJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica. A que melhor qualifica. Obrigado a você sempre pelo carinho da audiência, da parceria. E vamos ficar juntos até as 19h45. Muitas informações. Aconteceu. Vira manchete aqui no Cidade Alerta Alagoas. Tá bom? E olha, um homem que estuprou uma funcionária dentro do estabelecimento comercial do bairro do Farol foi preso em uma ação da Delegacia de Roubos da Capital e a DEIC. Vocês lembram que nós falamos ontem, inclusive até com o doutor Tiago Prado, delegado, e até disse, breve eu vou mostrá-lo aqui preso. Ele vai estar preso rapidinho, dito e feito. O repórter WT, o William Stavares, traz os detalhes dessa prisão. Acompanhe. Após investigação, a polícia civil prendeu um homem suspeito de ter praticado um roubo e um estupro no bairro do Farol. Esse fato aconteceu na segunda-feira pela manhã, quando a vítima a seguia para o seu local de trabalho. As ações que culminaram com a prisão desse suspeito foram comandadas pelos delegados Tiago Prado e Gustavo Henrique. Desde quando nós tomamos conhecimento do fato criminoso, dos fatos criminosos, porque na verdade foi um roubo e um seguido de um estupro, tão logo tomamos conhecimento desse fato, ainda na manhã do dia 8, nós designamos, determinamos que a nossa sessão de capturas se empenhasse no sentido de localizar e capturar esse indivíduo ainda em flagrante delito. Nós mantivemos contato com o doutor Tiago e somamos esforços e as duas equipes juntas insetaram, realizaram uma série de diligências ininterruptas que resultou, graças a Deus, em aproximadamente 36 horas depois da prática do crime, na prisão desse indivíduo no terminal rodoviário do Feitosa. Certamente ele estava no terminal rodoviário porque estava esperando algum meio de transporte para foragir, mas a polícia eficientemente, por meio dessas duas delegacias especializadas, conseguiram capturá-lo. Após a prisão, o indivíduo ainda foi levado para a sua residência, que também é no bairro do Feitosa, local onde foram apreendidas as vestes que ele utilizava, inclusive no dia do crime. Depois de todas essas diligências, ele foi encaminhado para a delegacia de roubos, onde foi autuado em flagrante delito pelo doutor Tiago Prado. Doutor Tiago, além de crime de roubo, houve um crime de estupro. O que foi relatado pela vítima à polícia civil? A vítima prestou depoimento ontem à tarde na delegacia de roubos e relatou que quando estava chegando no seu local de trabalho, por volta das 7h30, ela foi abordada por um sujeito que estava portando uma arma branca, no caso uma faca peixeira, que rapidamente a colocou para dentro desse estabelecimento. Em seguida, esse sujeito tomou o celular da vítima, até mesmo para ela não poder pedir socorro a ninguém, e aí passou a violentá-la sexualmente. Em seguida, fim do crime de estupro, ele conduziu essa vítima, ainda sem roupa, para outra parte do estabelecimento, subtraiu aparelhos eletrônicos que lá se encontrava, no caso computadores, e aí deixou a vítima trancada, sem roupa, em uma das salas. Em seguida, esse sujeito se avadiu daquele estabelecimento comercial, quando então começamos com as nossas equipes a fazer o levantamento de imagens em toda aquela localidade, e graças a essas imagens e ao apoio da população, a gente conseguiu rapidamente identificar esse suspeito de praticar crime de roubo majorado e crime de estupro. A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de ele ter praticado outros crimes? Sim. Agora, a partir de então, a gente vai verificar outros crimes que tenham sido praticados com modos operantes semelhantes a este, para que a gente possa, daí então, tentar identificar essas vítimas e realizar esse procedimento. Ele já tinha passagem, doutor Tiago, pela polícia? Sim. O sujeito, que tem 39 anos de idade, já tinha sido preso em 2011 pelo crime de violência doméstica, e outras duas vezes, em 2018 e 2019, pelo crime de furto qualificado. Ele pode pegar quantos anos de prisão sendo condenado? Pela prática do crime de roubo e crime de estupro, a pena pode ultrapassar 20 anos de prisão, até porque ele não é mais réu primário, né? Já responde e, inclusive, já é condenado por crimes anteriores. De Jacarecica, William Chavares. Muito obrigado, WTP, pelas suas informações. Parabéns aí à dupla dos delegados, aí, doutor Gustavo Henrique, né, da DEIC, e também o doutor Tiago Prato, que falou conosco aqui ao vivo ontem, e em menos de 48 horas a polícia conseguiu solucionar esse problema e prender esse vagabundo e covarde aí, não é? Que já tem antecedentes, inclusive, de violência doméstica e também por furto majorado, se não me falha a memória também, figurinha já conhecida, inclusive, aí com ficha já carimbadinha, tá? Bastante frio, enfim, 39 anos, estava tentando arranjar uma maneira de cair fora daqui da cidade porque percebeu que o circo estava se fechando. Porém, por conta das dificuldades agora desse deslocamento, deslocamento, inclusive, das vans e ônibus intermunicipais e muito mais, ele acabou tendo dificuldade e ia tentando buscar uma forma de tentar fugir, mas recebeu uma denúncia anônima à polícia, foi até lá e acabou dando voz de prisão. Ele não reagiu, foi preso e espero agora que apodreça na cadeia durante muito tempo para aprender a respeitar as mulheres, tá? Porque além de você ser criminoso, você é covarde, vagabundo, né? Porque ali você devia ter roubado. Se você quisesse roubar, roubava e ia embora. E não fazer o que você fez com essa moça. Não desejo nada de melhor para você. Vou falar de coisa boa, preste atenção porque, ó, você já pensou em presentear o seu amor com um produto que além de levar saúde e bem-estar, ele também vai levar e vai também dar esse presente gostosão para toda a sua vida? Olha que maravilha. Pois é, eu estou falando dele mesmo, dos colchões magnéticos da Equilíbrio Colchões. Gente, com 10 anos de garantia e só a Equilíbrio tem para você. Olha, esses produtos, ele tem uma vida útil de mais de 25 anos. Seu amor merece todo esse conforto. É ou não é verdade? Portanto, não perca tempo. Pega o telefone agora para ligar e também agende aí uma demonstração, inclusive, no conforto, inclusive, aí da sua residência, tá bom? Da sua casa, do seu apartamento. Ligando agora ou zapeando no 34325222. 34325222. Pode ligar agora, tá? E lembrando, hein? As 15 primeiras pessoas que ligarem agora, além de adquirir essa maravilha do colchão magnético, com preço de fábrica, vai pagar em 12 parcelinhas sem juros nenhum. É ou não é legal? É isso mesmo que você ouviu. 12 vezes sem juros. Portanto, pega o telefone agora para ligar ou manda aí uma mensagem de WhatsApp no 34325222. 34325222. Presentei que você ama por toda a vida com os colchões magnéticos da Equilíbrio Colchões. Só quem trabalha direto da fábrica e com pronta entrega e imediata é quem garante o melhor e menor preço. Por isso, lembrando para vocês que cobrimos qualquer oferta da concorrência. A promoção é para as 15 primeiras ligações. Então, não perde tempo não. Seja um dos 15 agora e mande em brasa. Vai ser o melhor presente do mundo. Já pensou, gente? Liga agora 34325222 e adquira o seu colchão magnético a preço de custo. Você e o seu amor nesse super colchão, mantendo sua saúde em dia, com aquelas massagens gostosas. O resto, você é que vai dizer como vai fazer. Aproveita para ligar agora e aproveita a oportunidade. Não perde essa oportunidade. Estou falando, hein? E olha, sem perder tempo, direta a notícia. A mulher presa em água branca na última sexta-feira teria gerado, gente, um prejuízo de cerca de 2 milhões de reais às vítimas do golpe. Segundo a Polícia Civil de Sergipe, o repórter William Stavares traz, inclusive, essas informações do prejuízo terrível que ela causou para várias pessoas. Passou de milhões aí de golpes e depois fechou a empresa e se mandou. Acompanhe. Após investigações, a Polícia Civil Sergipana prendeu uma mulher sob a suspeita de ter cometido estelionato. Ela foi identificada como Gilda Eduardo Santos. Essa prisão aconteceu no município de Água Branca. Ela se intitulava como proprietária de uma empresa por nome de Açaí do Sertão e prometia lucros aos investidores em torno de 20% a 30%, mas isso, na prática, não acontecia. Durante as investigações da Polícia Civil de Sergipe, 20 pessoas foram identificadas como vítimas, mas a polícia trabalha com a possibilidade de outras pessoas terem sido lesadas por essa mulher. A delegada do caso comenta como funcionava esse esquema. Gilda foi presa na cidade de Água Branca, em Alagoas, em cumprimento de uma dada de prisão pré-ventiva expedida pela Justiça Sergipana. Ela vem sendo investigada há cerca de seis meses pela Delegacia de Defraudações, como suspeita da prática de um golpe com prejuízos estimados em dois milhões de reais. De acordo com as investigações, Gilda tinha um companheiro em nome de quem foi aberta a uma empresa no ramo de açaí, chamada Açaí do Sertão, que era utilizada para angariar investidores com promessas de lucro que variavam entre 20% a 30% ao mês. Do Farol, William Chavares. Obrigado, WT. Mas que coisa, né, gente? Mas como tem gente com a mente mirabolante para o mal, né? Se estivesse usando para o bem, podia estar até ganhando dinheiro, inclusive, fazendo a coisa da melhor forma possível. Dessa vez, agora, está sendo caçada aí e vai ser a presa em breve, com certeza. Vamos falar de coisa boa aqui? Sim, aqui é oferta de verdade, para valer, com toda tranquilidade. Aproveita a promoção, show de ofertas para a Gominas, show de atendimento, show de preços baixos, show de novidades. Passe na loja e aproveite as ofertas em todas as sessões. Se você preferir, você pode comprar pelo Televendas e receber no conforto da sua casa. Amanhã, feriado de Corpus Christi, tá? A Paragominas funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde. Vai estar aderto, então, para você aproveitar. Promoção tem que ter boas ofertas. E a Paragominas tem essas super ofertas para vocês. Acompanhe. Seja na loja ou pelo Televendas, a Paragominas dá um show de ofertas. Torneira para lavatório Tocol 89,90. Kit Tocol Ideia com 5 peças, 99,90. Massa Corrida e Kine, 32,90. Split 9000 BTU STCL, 1299,90. Venha à loja ou compre pelo nosso Televendas. Paragominas Home Center. Da sua casa, a gente entende. Promoção show de ofertas Paragominas. Vá pessoalmente à loja ou compre sem sair de casa pelo Televendas. Amanhã, mesmo feriado de Corpus Christi, a Paragominas funciona das 8 horas da manhã até as 5 da tarde à sua disposição. Paragominas Home Center. Da sua casa, a gente entende. Aproveita. E olha, gente, são 19 horas e 12 minutinhos, sem perder tempo direto à notícia. Para vocês terem ideia, nós vamos falar agora com o nosso querido Tiago Elças, que está no seu home office. Ele vai trazer, inclusive, informações importantes para a gente. E a gente quer saber qual é a boa de hoje, meu querido Tiago Elcias. Cadê o meu Tiago? Tiagão, tudo bom, companheiro? Saudades, amigo, da gente, das nossas conversas, nossos encontros aqui, né? Enfim. Os nossos abraços. Nossos abraços, as nossas resenhas, enfim. Mas a gente continua fazendo isso eletronicamente. Depois a gente vai fazer pessoalmente, se Deus quiser. Tiagão, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas. Qual é a boa de hoje, amigão? Cidade Alerta Alagoas também tem notícia boa. E a boa de hoje é que, aos poucos, meu querido Wilson Júnior, Alagoas está voltando ao normal, principalmente na oferta de voos. Opa! A Azul anunciou hoje, através de um comunicado oficial, que a partir do próximo dia 6 de julho, a companhia aérea volta a operar de forma mais incisiva aqui em Maceió, fazendo, inclusive aí, para o próximo mês, um incremento, só para você ter uma ideia, de cerca de 242 voos diários, tá? Isso indo para Maceió, Recife, Recife e Maceió. A gente sabe que Recife é um grande polo de distribuição da malha aérea, então quem sair daqui vai chegar a Recife e vai poder ir ao sul e ao sudeste do Brasil e também em outras capitais nordestinas, através dessa conexão. Isso é muito bom, porque cada vez mais a gente tem percebido aí uma volta paulatina, planejada, desse novo normal. É claro que a partir de agora, isso não vai voltar de qualquer jeito, né, Wilson? Com a consolidação, inclusive, dos novos protocolos de higiene, a companhia aérea vai oferecer, de fato, mais essa alternativa e, principalmente, para quem precisar, se locomover. A partir de então, kits contendo álcool, luva, máscaras, lenço umedecido serão oferecidos tanto para os tripulantes, tanto para também os passageiros. Isso vai ser uma coisa que vai ser algo muito natural, além, claro, a companhia destacou que vai fazer sempre um trabalho de limpeza total das aeronaves. É importante destacar que essas aeronaves são as aeronaves chamadas de ATR-72600, que tem aí a capacidade para 70 passageiros. Os horários já estão confirmados, inclusive, as passagens aéreas já estão sendo comercializadas nas principais vias de comercialização da própria companhia aérea, repetindo a partir de 6 de julho. Os voos saindo daqui de Maceió para Recife, esse voo vai sair daqui sempre às 2h30 da tarde. No sentido contrário, Recife-Maceió, esse voo sempre vai sair lá da capital pernambucana a partir das 12h50, tá? Então, voos diários, isso é muito bom, porque a gente sabe que a capacidade gigantesca que o nosso estado, que o estado de Alagoas tem, do turismo, que é a indústria sem chaminé, que movimenta aí mais de 20 segmentos da economia. E aos pouquinhos, com a retomada desses voos, a cidade, aos poucos, o estado vai voltando ao seu novo normal. É importante a gente lembrar, e a gente, inclusive, buscou informações junto à CDTUR, mas até o fechamento, mas até essa minha entrada aqui, a gente não tinha a confirmação. Mas todo mundo sabe que no início do ano foi firmada aí uma grande parceria com a TAP, a Companhia Aérea de Portugal, tendo aí a partir do mês de junho, se não me falha a memória, a partir desse mês, ou melhor, a comercialização a partir desse mês, mas com voos no final do ano, voos direto de Maceió para Lisboa. A gente não sabe se houve alguma alteração por conta disso. Até então, a gente não recebeu a confirmação desses dados. Vamos ainda continuar buscando, mas o fato é que isso acaba possibilitando, né, todos nós, a chegada do turismo indo aos poucos e se restabelecendo. Essa é a notícia boa, meu querido Wilson Júnior. Maravilha, importante, notícia boa, tudo azul. É o que a gente espera que aconteça o mais rápido possível, meu querido Tiago Elcias. Tomara que os valores, as passagens também estejam acessíveis, né? Isso é muito importante. Abraço, Tiagão, sucesso para você. Boa semana, amigão. Até a próxima. Um abraço, querido. Até a próxima. Abração, valeu. Grande, Tiago Elcias. Importantíssima essa informação aí, porque a gente percebe já em algumas situações, a vida voltando, logicamente, com todas as responsabilidades e todos os protocolos sanitários, né, necessários e exigidos, inclusive, mas a gente aos pouquinhos nós vamos conseguindo. O que a gente torce é que a gente chegue a uma notícia boa. Sabe qual é a melhor notícia que todo mundo vai querer receber? Gente, daqui a pouco nós vamos falar agora da vacina que acabou de ser agora. Essa é a notícia que todo mundo dorme e sonha, não é, em acordar e ter imediatamente as doses da vacina contra esse maldito coronavírus. Aí vai chegar, vai chegar e nós vamos vencer. Juntos, pensamento positivo, hein? Vamos lá, vamos juntos. Muito bem. Vamos falar também de coisa boa aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas. Gente, olha, São João. São João em casa com a Guido. Vai ter sim. Tem forró nas lives e ofertas online para você. Entre no site lojasguido.com.br. Está muito legal, gente, esse site, hein? Olha, ou então você pode chamar o Guidão no Zap. É, e o Guidão vai na sua casa. Confira as redes sociais da Guido e o número também no site. Presta atenção para anotar o telefone agora. Você está em Maceió? Então tem o Zap aqui de Maceió. 991737157. 991737157. Ah, mas isso, eu estou em Arapiraca. Tem Guido em Arapiraca para você também, tá? Anote o telefone de Arapiraca. 988845647. 988845647. E olha, só lembrando que tem frete e montagem grátis para essas duas cidades, tá bom? Vamos começar então, olha que maravilha. Cama box, meu amigo, casal com pillow. Deixa eu explicar o que é pillow. É essa parte aqui, dessa parte de espuma aqui, para proteger e dar mais conforto para você também. É muito legal, tá? Muito bem. 569 reais ou apenas 56 reais e 90 centavos por mês na Guido. Agora, você quer um rack lindão como esse aqui? Imagine ele na sua sala. Mentalize aí e liga para Guido agora, tá bom? Esse rack para sala com rodízios, muito prático para mover, limpar e instalar eletrônicos, porque ele acomoda TVs de até 65 polegadas. Duas portas de correr, olha que legal. E o precinho? Apenas 499 ou 49,90 mensais. Legal, não é? Agora, você quer um conjunto de mesa com quatro cadeiras. Olha que lindo, olha que maravilha aí, hein? Lembrando que tudo 100% MDF, tá? 499 ou 49,90 a parcela. Quer mais? Quer? Então, tem para você. Você vai acessar agora, então, lojasguido.com.br e tem essas e muito mais com frete e montagem grátis. E atenção, Alagoas, hein? Presta atenção. Você está vendo esse QR Code aqui, ó? Está vendo ele aqui, ó? Esse QR Code aqui? Deixa aqui na sua telinha, tá? Ele já ficou na sua telinha o tempo inteiro aí, tá bom? Esse QR Code aqui na sua tela. Você vai apontar a câmera do seu celular para ele, tá? Para esse QR Code que está aqui, aqui, esse aqui, ó. Muito bem, tá? E ele vai direto, levar você direto para o site da Guido. Não é legal? A maior variedade do maior especialista em imóveis do estado com promoções em todas as sessões. E para quem for agora e usar o cupom GUIDO, ALERTA5, tá? Vai usar o cupom GUIDO, ALERTA5, GUIDO ALERTAS, vai ganhar mais 5% adicional de desconto nas promoções incríveis do site. Acesse, então, pelo QR Code. Esse aqui, ó, que está aqui na sua telinha, tá? Está aqui o QR Code. Aponta a câmera do seu celular para ele agora. E isso aí. E ele vai te levar direto aí a um lugar lindo, maravilhoso. Você vai ficar encantado, tá? Acesse com a sua esposa. Vai ser muito legal. Nas lojasguido.com.br E aproveita, tá bom? Vou deixar ele aqui na tela um pouquinho, tá? Enquanto a gente estava falando, estava aqui na sua telinha para você aproveitar esse fantástico QR Code. Agora, anda logo. Não perde tempo para aproveitar, porque as ofertas estão imperdíveis. Vai lá, oi! Maravilha, hein? É da Guido, hein? 19 horas e 20 minutos. E olhem um protesto organizado por familiares de reeducandos. Hoje à tarde, isso aconteceu. Ele acabou bloqueando um trecho da rodovia BR-104 em frente à entrada do sistema prisional no sentido Maceió-Rio Largo. O grupo de mulheres pedia liberação da entrega de feiras aos detentos e reclamava da falta de contato há cerca de três meses com os seus parentes que estão lá no sistema prisional. Sobre o protesto, a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, vocês estão vendo as imagens agora do protesto, informou que a suspensão das visitas e a entrega de alimentos por parte dos familiares é resultado de uma determinação da 16ª Vara Criminal da Capital. Responsável pelas execuções penais, a SEDES ressalta que tem desenvolvido ações para diminuir o impacto do cenário atual. Por meio da equipe da gerência de saúde, os familiares de reeducandos socializam informações relativas ao panorama do sistema prisional, além de manter o reeducando informado a respeito da situação de sua família e vice-versa. Este contato é mediado por telefone e realizado pelas assistentes sociais das unidades prisionais. A periodicidade, inclusive, desses telefonemas, geralmente é semanal, mas diariamente as assistentes sociais recebem ligações telefônicas dos familiares dos reeducandos. Informações sobre os reeducandos podem ser obtidas através do e-mail serviço-social arroba seris.al.gov.br Está aqui na sua telinha até para você poder acessar se você assim precisar. Se você preferir, os familiares também podem, inclusive, manter o contato por meio dos telefones que estão no site da própria Séris. Para que a gente possa entender, em alguns momentos, a dificuldade é por conta dessa pandemia, mas a gente entende a inquietação dos familiares que querem ter o contato, querem levar algumas coisas para os seus parentes que estão presos lá, mas é um momento bastante complicado e difícil e as explicações foram dadas aqui através da nota da Séris. Está bom? Muito bem. E olha, o trabalho de desinfecção das delegacias e viaturas da Polícia Civil de Alagoas vem prosseguindo na capital e também no interior do Estado. E, aliás, essa medida, iniciada no mês de março, nós até mostramos aqui, para prevenir e evitar a contaminação dos policiais civis e da população, em função da pandemia da Covid-19, as delegacias contempladas recentemente foram a dar no segundo distrito da capital, onde também funciona a delegacia do turista, a delegacia de Capela e os centros integrados de segurança pública de Viçosa e Cajueiro. Tá? Importante. Nós mostramos logo aqui no comecinho, em março, inclusive, essa desinfecção importante feita, inclusive, quando estávamos iniciando essa questão da situação das contaminações com o coronavírus. Enfim, então é importante que tudo isso seja feito como forma de proteção dos servidores, de quem utiliza o local e muito mais. Tá? Então, prestação de serviço para você aqui no Cidade Alerta Alagoas. Vamos falar de coisa boa também para você aqui. Olha que oportunidade, hein? Gente, presta atenção porque essa notícia aqui é muito boa. É boa mesmo para divulgar e a Telezio me mandou, inclusive, para dar essa super informação para você que está sonhando em comprar o seu imóvel. A Caixa prorrogou por seis meses o pagamento das prestações de juros, obra de novos contratos. Isso é muito importante. Isso é uma notícia muito boa. Você não precisa adiar o seu sonho agora. Dá sim para você comprar o seu imóvel. Você escolhe o seu empreendimento em Telezio e só começa a pagar as parcelas de juros de obra da Caixa com seis meses depois. Então, por isso, aproveita essa oportunidade para realizar o seu sonho agora. Tem o residencial Grampatio, lá no bairro do Tabuleiro. Tem o residencial Gonçalves Ledo, aqui no centro da nossa capital. E tem o edifício Gutenberg Breda, lá no bairro da Gruta. A Telezio tem sempre o imóvel certinho na localização que você sonha e o melhor, com aquele precinho que cabe, ó, no seu bolso. Então, não perca tempo, não. Aproveita essa oportunidade. Você escolhe o seu imóvel Telezio, e só começa a pagar as parcelas de juros de obra da Caixa com seis meses. Olha que legal. É ou não é maravilhoso, hein, gente? Pois é. Por isso, aproveita a oportunidade agora mesmo, viu, produção? E aí, aproveita essa oportunidade para ligar agora e mandar essas informações importantes para você agora aqui. Tá bom, Nath, Telezio? Importantíssimo. Então, está aqui para você aproveitar as opções aqui do Gonçalves Ledo, Gutenberg Breda, o Grampatio, inclusive. São três opções e muito mais para você nem pensar em perder tempo. Tá bom? Dica boa para você. Estou dando a dica para você. Vai lá aproveitar. E olha, gente, na última segunda-feira, a gente exibiu aqui no Cidade Alerta Lagoas seis pessoas autuadas pelo crime de maus-tratos a um filhote de jacaré no município do Pilar. Vocês lembram disso? Né? Olha aí a covardia desses seis figurinhas aí, achando que pode fazer tudo, né, com o coitado do jacaré sem poder se defender, né? Eu queria que soltasse ele, agarrasse eles dois juntos, né? Cadê que eles fizeram isso? Enfim. Pois é, esse vídeo que foi compartilhado nas redes sociais, quatro dos suspeitos aparecem se divertindo enquanto batem e jogam bebida alcoólica no animal. O IMA, Instituto do Meio Ambiente, informou que ao tomar conhecimento do caso, foi feita articulação com a polícia local para levantar mais informações sobre o ocorrido e os infratores, tá? Para que o IMA, inclusive, acompanhe e realize os procedimentos administrativos necessários. Então, tá aí informação importante para que eles aprendam a lição e fica a lição para outras pessoas que talvez tenham vontade de fazer isso, achar que isso é bonito, maravilhoso, né? Enfim, então respeitar todo e qualquer ser vivo, que é muito importante, tá? Seis veículos que estavam fazendo o transporte clandestino de passageiros foram autuados e recolhidos em Maceió ontem durante a operação da SMTT nos bairros do Pontal, Tabuleiro do Martins e também no bairro do Farol. Esses veículos removidos foram levados até o pátio da empresa Transguarde, de onde só serão, inclusive, liberados após os proprietários se regularizarem junto ao município. A SMTT lembra que o transporte clandestino é considerado uma infração de natureza gravíssima e de acordo com o Código de Trânsito brasileiro, tá? A população pode também, inclusive, auxiliar nos trabalhos de fiscalização da SMTT para denunciar o transporte clandestino. As pessoas podem acionar o núcleo de operações integradas ligando no 3312-5340. O serviço funciona 24 horas todos os dias da semana, tá bom? Imagens cedidas pelo primeiro batalhão de polícia mostram a ação de dois homens suspeitos de furtar uma residência no último dia 28 de maio na rua General Hermes, bairro do Bom Parto. De acordo com a polícia, essas imagens que vocês estão acompanhando agora seriam logo após o crime. Eles conseguiram levar objetos da casa, uma carteira, inclusive, com vários documentos, olha aí as figurinhas aí, ó, e uma quantia em dinheiro. A polícia procura por essa dupla suspeita de furto que aparece no vídeo. Quem tiver alguma informação, pode ligar para o telefone aí, o Disque Denúncia no 181. Você não precisa se identificar, tá bom? Basta passar apenas a informação importante e deixar que o resto a polícia sabe fazer. Muito bem, né? As pessoas estão vivendo naquele momento terrível naquela região, General Hermes e adjacências ali, essas figurinhas têm aprontado, tirado sossego aí. Atenção, polícia, vamos dar uma passada por lá e dar uma varrida, né, nesses gatunos aí que tiram o sossego de toda a população daquela região, tá? Esse em breve, esse daí, os dois figurinhas em breve vão estar no local devido, tá? Vamos falar de coisa boa, olha que coisa linda, as duas princesas aqui, muito bem, gente, ó, importante, o circuito de lives do São João do Nordeste é pura diversão, um show diferente todo sábado de junho pra curtir em casa, mas com muita alegria e tradição. Meu querido Bruno Ventura e a Maisinha Carla fazem a apresentação dessa maravilha neste sábado agora, dia 13 de junho, não é? Tem forró sertanejo e muita animação com garota sertaneja ao vivo, a partir das 12h30, aqui na telinha da sua TV Pajussara e também no canal oficial da TV Pajussara no YouTube. Prepare o seu traje matuto e venha curtir esse festão imperdível aí, ó, você em casa tranquilão, seguro e aí a TV Pajussara com o Bruninho e a Maisinha e essas princesinhas aqui, a garota sertaneja, ó, é? Eita, deixa eu dançar com elas também. Show de bola, imperdível, eu não vou perder não, você também não, claro. Vamos fazer o seguinte, ó, você colocou a sua boca no trombone, tem um problema na sua rua, na sua casa, na sua praça, na sua região, então você mandou a sua mensagem pra cá no 3023 75 80. Vamos colocar, pode colocar aqui nesse telão, ô meu querido Carlisson, muito bem, Carlissinho, coloca aqui então pra quem colocou a boca no trombone, o Beto Wilson, oi Beto, não sabemos mais a quem recorrer sobre essa lâmpada aqui na rua General Hermes, em frente ao colégio Cincinnati Pinto no Bom Parto. Caramba, Beto, vamos ver. Ele tá falando que uma lâmpada aí, gente, é somente um, eu acho que não tem nem, nem, é só o posto, né, tem aqui, é pra trocar a lâmpada, já tem aqui, inclusive, aqui a, como é que agora fugiu o nome, gente, como é que a gente chama o braço da lâmpada ali, mas tem um nomezinho, esqueci, enfim, deu um branco agora aqui, enfim, mas é a lâmpada, aquele que é que troca, a lâmpada não acende, o que deixa uma escuridão grande aí, tá, enfim, então é só pra trocar a lâmpada, eu pensei que não tivesse o braço, inclusive, que tinha a lâmpada, mas tá ali, ele tem, ele está ali, acho que a lâmpada que tá queimada, do reator, enfim, não sei, então atenção cima, General Hermes aí, tá bom, vamos passar então essas praças de comunicação da cima, pra que possa rapidamente ser resolvido e essa lâmpada possa voltar a acender pra dar um pouco mais de tranquilidade, viu amigão, fique tranquilão que sua voz foi ouvida aqui, tá, o Tony, o Wilson, oi Tony, esse buraco fica na rua do sol, em frente à rua das árvores e já existe há mais de três meses, caramba Tony, ah, é verdade gente, eu passei por aí, é verdade, esse buraco tá aí e é um afundamento do asfalto, a gente não sabe se isso afundou porque aqui talvez fosse uma boca de lobo ou se tem um vazamento aqui por baixo e esse asfalto, aqui é um asfalto novo inclusive, né, foi colocado agora praticamente, recentemente e o asfalto já apresenta aí esse buraco grande e é inclusive nessa curva aí pra quem vai pegar a rua do sol, tem dois, tá vendo aqui, tem um aqui que eu não sei se é uma descida da boca de lobo e esse daqui que tá aqui era um buraco grande, ele era pequenininho e começou, não é, olha lá, olha o perigo, carro grande, o pneu ainda passa, mas se for uma motocicleta bateu aí, é difícil, tá, vamos passar então pra semifra, eu não vejo, acho que não tem vazamento porque não tô vendo água escorrendo aí, enfim, então deve ser da semifra, né, pra fazer aí o recapiamento aí de novo, trazer de volta o pavimento tranquilo do asfalto novinho, maravilhoso dessa região. A Zeny, Wilson, oi Zeny, descaso total com o nosso bairro a cada ano que passa fica pior, cheio de crateras e lixo sem ser recolhido aqui na rua Barão de Jaraguá, vamos ver, dona Zeny, meu Deus do céu, caramba, primeiro tem que fazer um tapa-buraco aí grande, né, uma pavimentação nova que o asfalto tá acabadinho e depois ali é lixo isso, aqui ó, tem um contêiner cheio de coisa ali, né, caramba, não tá tendo o recolhimento desse contêiner não ali? Que coisa, né, dona Zeny, vamos mandar isso, primeiro pra semifra, né, pra saber, né, essa água aqui eu creio que seja da chuva, creio que não seja vazamento, se tiver a senhora depois manda pra gente, eu acho que tá até pra fazer depois aí um pavimento melhor que esse asfalto aí já acabou, né, esse asfaltinho aí tá com buraco acabado mesmo, né, e ali é pra que a Suds possa fazer o recolhimento daquele contêiner ali, porque senão o cara já começa a jogar, ah, tá cheio? Então vou jogar aqui no chão, aí o outro vem e joga também, aí o outro vem e joga de novo, daqui a pouco tá um lixão grande aí, terrível, tá? Muito bem, então vamos lá, é um contêiner, não é ali? É um contêiner, só que tá cheio de podas de árvore, pelo menos estão jogando dentro do contêiner, pelo menos isso, mas é importante que a gente consiga fazer então recolhimento rápido antes que as pessoas acabem jogando na rua, jogando no chão, que é pior, tá bom, dona Zeni? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, porque aqui é assim, o seu problema é o nosso problema e nós vamos tentar resolver juntos, tá bom? Muito bem. E olha, o HU está com o estoque de leite humano baixo, gente, abaixo aí, inclusive da média, e por isso ele tá pedindo doação, a necessidade é para suprir as demandas com os recém-nascidos. A coordenadora do Banco de Leite, Rosângela Simões, explica toda essa situação. Acompanhe. É importante que as mães, as notízes, amamentem os seus filhos. E o excesso de leite, ele doe para um banco de leite humano ou um coxo de coleta. O Banco de Leite do HU teve uma baixa de suas doações devido à pandemia da Covid. E nós pedimos que essas mães que estejam saudáveis e que estejam amamentando seus filhos, doem leite materno para o Banco de Leite do Aguaú pelo número 3202-3945. Não deixe de amamentar seus filhos. Procure sempre ter cuidado com a sua higiene, proteção das narinas e continue amamentada. Muito bem. Importantíssima essa informação e se você puder, faça essa doação que é muito importante para os bebezinhos que precisam. E aí o apelo é feito. Vamos reforçar aqui o telefone. Eu estou se enxergando aqui, está pequenininho. 3202-3945. 3202-3945. Está aqui o telefone para você poder fazer a sua doação, participar e ligar. Acho que é muito importante. Faça a sua parte também. Tá bom? Legal. E, gente, olha, as farmácias aqui de Alagoas vão ter que disponibilizar para os clientes um local específico para descarte de medicamentos vencidos ou em desusos. Legal, né? É a logística reversa. Isso é muito importante. O repórter WT, William Stavares, traz todas essas informações e você acompanha aqui no Cidade. Vamos ver. O governo federal regulamentou no dia 5 deste mês o descarte de medicamentos. E quem explica este assunto é o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. Essa regulamentação, ela garante, em primeiro lugar, uniformizar o procedimento de descarte de medicamentos no Brasil. Porque a gente vivia uma situação até meio confusa. A gente tinha uma lei a 12.350, de 2010, mas que dependia de regulamentações locais. E com esse decreto, a gente tem uma regulamentação a nível nacional e isso faz com que todos os estados e municípios que tiverem implantado esse sistema de descarte de medicamento irão fazer de forma uniforme. Então, isso é muito importante porque cria uma identidade para as pessoas entenderem e fazer o descarte correto de medicamentos. Eu considero importante nesse sentido de levar essa questão de uniformizar o procedimento a nível nacional. Isso é bastante salutar e faz com que as pessoas entendam cada vez mais a importância. Porque como a gente tem visto, muitas pessoas não conseguem entender ou não têm a noção do que fazer com o medicamento em desuso ou vencido. Há quanto tempo os conselhos vinham nessa luta para assegurarem essa regulamentação? Desde quando foi aprovada a lei em 2010 de logística reversa que os conselhos federais e os regionais vêm lutando a nível do Brasil para ter implementado isso nos seus estados. Aqui em Alagoas mesmo, em 2010, nós chegamos a trazer a própria equipe da Anvisa, onde fizemos palestras aqui com os farmacêuticos, convidamos, inclusive, representantes de farmácia para discutir a logística reversa já na época em 2010. E nós tínhamos aqui também um projeto de lei, um PL, tramitando aqui na nossa Assembleia Legislativa e, inclusive, ele estava parado desde 2018. Temos conhecimento disso e chegamos a visitar alguns deputados para tratar desse assunto e já existia aqui em Alagoas a intenção de regulamentar. Então, como eu falei, essa regulamentação adivinacional é importante por conta disso, porque aí você tem um padrão só para o país inteiro. do Farol, William Chavales. Obrigado, WT. Excelente essa iniciativa aí da logística reversa, que são medicamentos que muitas vezes as pessoas acabam descartando nos terrenos maldios, prejudicando o meio ambiente, descartando no vaso sanitário, ou deixando aquele medicamento ali e depois a pessoa não sabe e acaba tomando aquele medicamento já com o tempo vencido. Então, é muito importante que você devolva esses medicamentos no local onde você comprou nas farmácias com essa logística reversa. Excelente mesmo, tá? E, gente, olha, com o objetivo de ajudar os profissionais de eventos de Alagoas, amanhã à noite vai ter o Baile dos Namorados, uma live solidária da banda Golden Time, tá? O repórter WT, William Stavaris, também tem todos os detalhes. Acompanhe. A banda Golden Time vai promover uma live solidária nesta quinta-feira. O objetivo é arrecadar doações para os profissionais que atuam com eventos. O cenário já está sendo montado, toda a estrutura de som e luz também. Nós já vamos fazer a passagem de som hoje para amanhã. Está tudo prontinho e fazer uma live de altíssima qualidade para todos vocês. A live da Golden Time tem todo um cunho solidário. Com certeza, né? Na verdade, nós fizemos a primeira live no dia 30 de abril, que, coincidentemente, ela é uma data alusiva aos profissionais da área de evento. E esses profissionais são os que mais estão sendo lesados, vamos dizer assim, por essa pandemia. Somos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar a exercer a nossa profissão. Veio a ideia de fazer uma live solidária para ajudar essa galera que está parada há tanto tempo já. E foi um sucesso. Nós fizemos a live e arrecadamos várias doações. Fizemos uma distribuição a essa galera para poder atenuar um pouco esse sofrimento. E a gente espera que com essa segunda live, que é agora a temática alusiva ao Dia dos Namorados, nós vamos fazer um apurado desses últimos 15 anos que a Golden Time está trabalhando. Só as pérolas, só as músicas mais legais do nosso repertório e vai ser totalmente ao vivo. Não tem playback, não tem sample, realmente é ao vivão. Vai ser no nosso canal da banda Golden Time no YouTube. É só clicar lá, se inscrever, já pode acionar o sininho para que amanhã você seja notificado e não perca a nossa live. Do Barro Duro, William Chavares. Legal, muito obrigado, meu querido WT, pelas informações. Um abraço ao Alexandre aí também, guitarrista, e a todos. A Golden Time é imperdível, eles são muito bons e vai ser muito legal, tá bom? A Semana dos Namorados aí, então promete com essa live aí da Golden Times, tá bom? E por falar em Semana dos Namorados, a gente vai trazer agora mais uma opção para você tornar a sua noite ainda mais especial. É que os restaurantes já estão preparando menus especiais via delivery para esse momento. E a nossa querida Maria Maciel foi até lá e traz para a gente os detalhes. Acompanhe. No Dia dos Namorados, os casais gostam de comemorar com um jantar romântico, num restaurante especial, com uma comidinha diferente. Só que este ano, por conta da pandemia, isso não vai ser possível. E todo mundo precisa se adaptar, inclusive os estabelecimentos. E se o cliente não pode vir para o restaurante, então o restaurante vai até o cliente. O chefe, Tiago Brandão, por exemplo, preparou um cardápio especial para a data e já está com as encomendas quase esgotadas. A melhor forma que nós encontramos, já que é uma experiência nova para os restaurantes, foi criar um cardápio certo pré-determinado e direcionar os clientes nesse momento para esse cardápio. E tem funcionado muito bem. A ideia é que os casais tenham uma noite especial e uma experiência diferenciada, mesmo sem sair de casa. Até porque é um momento especial e ninguém quer ficar na cozinha tendo esse trabalho. Então, de certa forma, é uma praticidade, certo? Mas não pode ser uma praticidade sem charme, vazia. Então, a gente vai tentar conciliar os dois. O chefe Tiago já teve essa experiência com o delivery no dia das mães. Mas muita coisa foi aprimorada para oferecer um serviço ainda melhor aos clientes. A gente entendeu que o sistema de delivery não estava apto a atender toda a demanda. Então, a gente teve isso como um teste e agora é a prova verdadeira. então agora a gente se preparou, se reorganizou, aumentou a equipe, a parte de motoboy de entrega para ter um serviço de excelência como funciona dentro do restaurante. E olha que tem muito namorado apaixonado fazendo encomenda para surpreender a amada nessa noite. Por mais que a gente queira levar o espírito do restaurante, mas tem aquele momento do romance do casal, então tem clientes que estão fazendo cartinha para enviar, mandando presente, nós vamos entregar esse presente. Até fechamos com parceiros também, formas de presentear isso, parceiros do ramo e que não são do ramo, mas para facilitar essa integração nesse momento. E com o cardápio garantido, vai depender do casal tornar a noite ainda mais especial. Da Ponta Verde, Maria Maciel. Pois é, Maria, até você ficou com água na boca e nos deixou também, não é? Dica legal, fantástica, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora as mensagens que chegaram inclusive do WhatsApp aqui do Cidade Alerta Lagosta, 3023 7580, você colocou a boca no trombone, tem um problema na sua rua, na sua casa, na sua praça, então está aqui no nosso telão, vamos ver quem é que colocou a boca no trombone. A Miriane Wilson, oi Miriane, olha como está o conjunto Maria Gislene Matheus aqui em Marechal de Odoro. Essas aqui são as condições da quadra 28, vamos ver Miriane. Eita Miriane do céu, olha o que é isso. Gente do céu, mas está tudo destruído, o que é isso? Mas o que é que foi um meteoro que passou por aí e foi derrubando tudo e cabrindo essa cratera inteira? Porque o asfalto foi embora todo aí. Gente, vamos procurar saber depois informações sobre isso, quem é que tem responsabilidade sobre isso para refazer o pavimento, tá bom? Refazer o pavimento todinho, essa rua aí praticamente ninguém pode passar. De carro pelo menos acho que não, né? Só a pé e olha lá. Olha aí, eu acho que isso é erosão de água, né? Água que jorrou aí e saiu derrubando, vai derrubar o posto também ali e saiu comendo tudo ali, não é isso? Olha que coisa. Que absurdo, hein, Miriane? Muito bem, vamos entrar em contato então com o órgão responsável para poder trazer uma solução para tudo isso aí. Essa água está indo para onde? Com a força que ela está indo aí, derrubando tudo e abrindo o asfalto como se fosse um meteoro que entrou aí e saiu cavando o asfalto inteiro. Muito bem. Vamos voltar aqui para a gente poder trazer o endereço certinho aqui. Isso é em Marechal de Odoro, ela fala que é no conjunto Maria Gislene Matheus em Marechal de Odoro, essas são as condições da quadra 28 do conjunto Maria Gislene Matheus em Marechal de Odoro, tá bom? Valeu, Miriane. Vamos entrar em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura para tentar resolver o problema aí, tá? Todos os dias a gente traz pacientes que venceram a Covid-19. Hoje, a gente vai mostrar o Cícero Elis dos Santos de 40 anos. Ele é agente do Ronda do Bairro. Desde o dia 27 de maio, ele estava internado no Hospital da Mulher e hoje recebeu alta e foi recepcionado pelos colegas de profissão. Olha que maravilha, olha que legal. Mais um guerreiro aí, maravilha. Mais um, os guerreiros aplaudindo, né? E mais um vencedor contra esse maldito coronavírus. Que bom. Com essa notícia boa nós vamos encerrando o programa de hoje. Amanhã estaremos ao vivo de novo aqui às 18 horas com mais o Cidade Alerta Alagoas. Beijo para vocês, Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.